Cara, academia você tem que ter disciplina, sabe? Academia você tem que ter disciplina Eu lembro que eu paguei a academia Já tô parecido uma semana que eu não vou lá Não piso lá Eu tô com a ideia de receber meu dinheiro, sabe como é que é, né? Se inscreva no canal, ative o sino das notificações Não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas É uma russa no Brasil Essa aqui é a cunhada, então vou lhe tratar com a devido respeito Sem piadinha Tá bom, bora lá ver o vídeo Vamos ver o que ela tem a dizer sobre Brasil E ela fala bem português, na verdade Fala muito bem português Então pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite Sou Catarina, sou menina russa Que eu moro no Brasil dois anos Na verdade, dois anos e meio, quase três Eu moro no Brasil, eu moro no Rio de Janeiro E tô aprendendo português E ela fala, tá tendo sotaque carioca, né? Eu sempre tinha o Instagram Eu sei como gravar vídeo para o Instagram Para os redes sociais Mas eu nunca imaginava que eu gravar vídeo para o seu próprio canal no YouTube O vídeo longo, né? É bem difícil, é muito difícil E mais difícil quando você faz isso em uma língua estrangeira Quando você não fala na sua língua nativa E quando você precisa falar Quando você deve falar na outra língua Na verdade, eu não posso dizer que eu falo perfeito em português Meu português não muito ruim Mas nem perfeito Eu tô aprendendo Eu comecei a aprender mais ou menos dois anos atrás E agora eu tenho o que eu tenho, né? Esse nível do meu português Mas eu comecei, eu criei esse canal Principalmente para melhorar o meu português Porque para mim, tipo, é uma prática É uma motivação Aprender o idioma Para melhorar e conversar com pessoas E tentar gravar vídeo sem tradutor Sem ninguém Eu já tenho um canal com o Thiago A gente faz alguns vídeos nesse canal Nesse canal com o Thiago E eu geralmente falo um pouco Porque o Thiago me ajuda muito Ele fala, ele conta para pessoas E às vezes ele ajuda a me traduzir em português Quando eu não consigo falar o que eu quero Mas aqui eu não tenho ninguém do meu lado E eu devo falar tudo o que eu quero Sozinho E eu acho que esse canal vai ter um canal Do meio da minha história Da minha trajetória Quem sabe depois Dois, três, quatro anos Eu vou assistir esses vídeos E vou sincronizar o meu nível agora E lá, o que será Cara, o português dela é muito lindo Não sei o que ela está a falar Porque ela está a falar que o português dela não é perfeito Tá bom, não é perfeito Não está na base do perfeito, né? Se a gente pedir para fazer uma redação Vamos ter um monte de lapso máscara Para se comunicar o dia a dia Eu acho que está bom demais Entendeu? Dá para entender perfeitamente Cada palavra que sai da boca dela Então Eu acho ainda que vale a pena o esforço Para pessoas que não querem aprender língua nova Eu estou aprendendo espanhol Muchachos Entendeu? Estou aprendendo espanhol Aonde? Na internet mesmo Entendeu? Em dois, dois dias Eu vou dar uma olhada aí Em alguns cursos de espanhol Espanhol eu acho que é interessante aprender, né? Porque a ideia é viajar no Brasil Será muito legal falar espanhol Caso encontre qualquer pessoa fora Qualquer pessoa no Brasil Que não seja Que não seja Zucca, né? Falar espanhol Então Depois a meta em inglês A meta em inglês No final desse ano Vamos começar Vamos começar a falar em inglês Nesse vídeo eu quero contar para vocês Eu quero conhecer com vocês um pouco mais Eu quero contar para meus seguidores Quem eu sou Um pouco de parte da minha história E o que eu sou nesse momento da minha vida Então Meu nome é Katarina Katia E Katarina É meu nome completo na Rússia Eu nasci na Rússia Na uma cidade bem pequena Quando as pessoas me perguntam Katia De onde você é? Eu sempre falo Eu sou da Rússia Mas eles me perguntam De qual cidade você é? Eu falo Vocês não conhecem essa cidade Porque eu nasci numa cidade bem pequenininha Eu nasci numa cidade Que tem Que tem 20 mil pessoas E ninguém conhece O que eu posso dizer para vocês? Eu nasci numa cidade E eu nasci numa cidade Ustikata Pelo amor de Deus Por isso eu sempre falo Que eu nasci na Rússia Perto de Cebeira Vocês não conhecem essa cidade Não me perguntam De onde eu sou Eu nasci numa cidade bem pequena A região A região Urais Eu sempre vou falar Que eu sou menina de montanhas Porque eu adoro montanhas As trilhas Eu sou uma bruxinha Da floresta E das montanhas Eu nasci lá E morava lá Bastantes anos Um pouco morava na Moscou Em São José Um pouco morava no sul do país Mas geralmente Eu morava nos Norais E sempre vou lembrar Esse período Esse tempo da minha vida Essa época da minha vida Porque eu cresci lá E meu carácter Foi... Construíram lá Eu sempre sonhei Me mudar Por do país Por da Rússia Porque eu nunca me senti Que eu sou russa da verdade Eu sempre Pensava Que eu sou uma pessoa Que eu nasci nesse país Mas eu nunca Era A Rússia verdadeira Porque Sempre quando eu Olhava nas pessoas Que moravam comigo Eu pensava Que eu sou muito diferente O meu jeito O meu carácter Os meus sonhos As tegras da minha vida O que eu faço O que eu quero fazer Antes eu tinha mudado no Brasil E eu morava Minha vida normal Na Rússia Eu sempre Era uma Menina bem engraçada Interessante Como eu agora sou Eu trabalhei lá Eu tive muitos Muitas profissões Eu não posso dizer Que isso é profissões Mas eu trabalhava Em vários lugares Por exemplo Quem eu era Eu trabalhava na rua Eu trabalhava no banco Eu era uma motorista Sero Trabalhava três dias Como motorista Motorista de uma loja Com pão Porque eu adoro Dirigir Cara, ela transportava grana Tentador 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 Muito tentador Eu lembro uma vez Que eu estava Para ir em um caixa Eletrônico Só que eu estava Para passar ao lado da porta De repente Dois caras Vieram com uma AK-47 Para quem não sabe É que os seguranças Guardas de banco De estabelecimento Ficam pendurado Aí Ao ar público Com a AK-47 Cara, do nada Ele veio na minha frente Afinal, eu estava A transportar o dinheiro Do carro Para dentro do banco Falei Cara Tão perto Mas tão longe Eu dirijo Desde 15 anos Da idade E o dirigir Dirigiria Eu dirigiria Dirigiria Quando eu não tinha Licença Eu recebi Minha licença De motorista Cara, veja Ela era novinha Tem 18 anos Mas eu já Sabia como fazer isso Desde 15 E 14 anos Da idade Eu trabalhava No escritório No escritório Com pessoas Idosos Tipo Um escritório Fundo de pincel Sei lá Porque isso é uma brasileira Eu trabalhava Como um caminhão No Moscou Uma novela Bem engraçada E famosa Na russa Vou colocar Aqui na tela Momentos desses vídeos Eu trabalhava Como garçom Garçom No restaurante Em Moscou Eu trabalhava Como jornalista Porque eu sou jornalista E eu Trabalhava Bastante tempo Na rússia Eu trabalhava Como um professor Do fitness Porque eu Era Uma Modelo Do fitness Vou colocar Os meus vídeos Aqui também Porque eu era Ela fez o culturismo Não é meu rapaz Tipo Que foi turista Atleta E professora Também Ela tem muita profissão Depois eu trabalhava Como uma guia do turismo No Rijão de Calcaso Na Rússia E eu adoro Essa região Quero voltar Tipo se um dia eu voltar Para a Rússia Eu vou visitar Esse lugar Eu trabalhava Como um guia Na montanha Que chama Elbrússia Essa montanha Mais alta Mas tem uma altura Mais grande Na Europa E Rússia E agora Agora Eu moro aqui No Rio do Janeiro E eu também De novo trabalho Como um guia de turismo Eu trabalho Com as pessoas Russas Que é uma viagem No Brasil Principalmente No Rio do Janeiro Gosto desse trabalho Gosto de conversar Com muitas pessoas Gosto de contar Sobre essa cidade Eu já tenho muitos livros E eu sempre leio Sobre o Rio do Janeiro E a história Da sociedade Porque Para mim Esse é muito importante Para mim E eu quero contar Para as pessoas O que eu sei O que eu conheço E agora Como vocês sabem Eu sou um blogueiro Blogueiro do YouTube Eu espero que Tudo vai dar certo Eu me mudei no Brasil Em 2021 Cara Essa mulher Tem quantos anos? Teve tantos empregos mesmo Tem quantos anos Sem mulher? Cara A coisa mais deselegante É perguntar A uma mulher Quantos anos ela tem Mas quantos anos ela tem? Cara É muito emprego Para uma só pessoa A cada emprego Eu ficava lá Um semestre Eu trabalhei como Eu já trabalhei Como lavador de carro Já trabalhei como lavador De moto Disso quando eu tinha Quinze anos Quinze, treze anos Já trabalhei como ajudante De caminhonista Do meu tio Parei porque Eu quebrei a perna Saí do contentório Até no chão Quebrei a perna Trabalhei mais como que é? Quando eu me recuperei Da perna Eu estava Terminando o ensino fundamental Estava para entrar No ensino médio Eu fiquei Dois anos parado Sem estudar Era para entrar no ensino médio E não pude entrar no ensino médio Por dificuldade Então comecei a trabalhar Como atendente da hospedaria Atendente e faxinero da hospedaria Que só me livrei desse emprego No ano passado Até não foi um livramento Basicamente Cresci Amadureci bastante Naquele emprego E é isso E depois trabalhei como Trabalhei como vendedor de telefone Enquanto eu trabalhava na hospedaria Também trabalhei como designer Hoje em dia Eu abri minha própria loja Com a minha mina Entendeu? Então Eu posso falar Que eu tenho experiência Assim Se alguém perguntar O que eu sei fazer Eu sei fazer bastante coisa Mas a profissão certa Também é design Entendeu? Pai é design E a Então também Então Também tenho vida Mano Tenho uma trajetória Tenho uma caminheira Só não foi tão aventureira Assim né? Foi uma aventura Só Em um desses trabalhos Só um Que foi aventureiro Que foi esse De ajudante de caminhoneiro Para vocês que falam Português brasileiro Caminhoneiro Camionista e caminhoneiro É a mesma coisa Entendeu? Esse foi o ápice Da aventura De meus empregos Que eu tive Agora é o Youtube Entendeu? Agora é a aventura De meu emprego É o Youtube Esse canal Que eu estou Começando né? O 41 Caso você não conhece Vai lá É a nova aventura Daqui a pouco Quando eu conseguir Estabilizar aí A loja Que eu fui abrindo E tal Vou começar a sair Para viajar né? Porque ainda o bebezinho Não pode ficar só Falou família Eu não posso dizer Que eu era Uma pessoa bem feliz Porque eu fiz isso Numa Época da minha vida Bem complicada E difícil E pesada Eu não vou contar agora Mas isso foi Uma decisão Bem difícil E aconteceu Num momento Muito difícil Na minha vida Eu não me mudei Como um turista Eu mudei para cá Nem saber O que me esperava Eu não pensei O que eu queria Eu só queria Mudar o lugar Onde eu moro Eu só queria Mudar a minha vida Para sempre Eu queria mudar tudo E comecei a sua vida De zero E eu mudei Como uma pequena quantinha Do dinheiro Economizada Sem linguagem Sem trabalho É que Eu não contava Para ninguém Para onde eu estar ali Para onde eu estar indo Só minha mãe sabia E ela foi comigo Para me apoiar Não tinha absolutamente Numa ideia O que me espera Eu sabia Que eu deve Deveria dar Esse passo E ele mudou Minha vida Para antes E depois Eu cheguei no Brasil Em outubro de 2021 Eu moro aqui Quase 2 2 mil e 8 meses Comecei a estudar O meu português Há dois anos Mais ou menos Adoro aprender Essa língua Para mim Porque eu acho Que a língua portuguesa É o mais Um dos mais Belas E lindas Línguas No mundo É o mais expressivo A língua portuguesa Entre todas as línguas Eu acredito Que a língua portuguesa Seja mais expressiva Se tem dúvida Assiste filmes dublados Eu adoro A língua russa Eu sempre Estudo Eu sempre Leio muito Porque eu adoro Aprender o idioma russa Mais 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 Profundo Do que é possível Porque eu gosto Da cultura russa Mas Também Eu quero aprender A língua portuguesa Porque eu achei Que essa língua Bem Interessante Essa língua Muito parece Com a música Essa língua Da família Do latim Todas as línguas Latinas Têm Uma grande História E significado Eu tenho Um objetivo Aprender O português Do nível Perfeito Do nível Quase Que Tenho Alunos Nativos Sei lá É possível Ou não Mas Eu vou Tentar E esse Canal Eu creio E para Isso Também Porque Eu sei Que isso É um desafio Para mim Porque Na verdade É muito Difícil Sentar E Começar A falar Uma Outra Língua E Eu sou Porque Eu sou Muito Tímida Mas Para ser Sincero Para mim Esse Eu faço Bem Difícil E Quando Eu gravo Quando Eu faço Os meus vídeos Com Thiago As pessoas Sempre falam Nos comentários Catarina Você não Fala Muito As vezes Eu não sei Como explicar O que eu quero Mas agora Eu falhei Nesse vídeo Sozinha Eu falhei No nível Que eu tenho Agora Em 2024 Será melhor Espero Que eu Quero Então Sou Catarina Russo Mais uma Catarina Carioca Seja bem-vindo Nesse canal Vamos gravar Um conteúdo Para esse canal Vou gravar mais Cara O português Dela Está muito Perfeito Catarina Então Português É muito Bom Muito Legal Dá para Entender Perfeitamente Você Teve Uma Retórica Bem Fixo Eu acredito Que essa Tua Retórica Porque Você Tem curso De Jornalismo Tua Jornalista Então Só Consegue Se Comunicar Bem Com as Pessoas Eu acredito Que Acho Que Um Pequeno Tirar Aí Um Bocado De R Metendo Mais Cheado Tá Perfeito Rapaz Tá Perfeitinho Dá Para Entender Perfeitamente Existe Uma Calma Uma Bela Calma Que Esclama Do Canal Ative O Que Vocês Acharam Da História Dessa Rousa Que Veio Sem Sem Esperar Nada Do Brasil Entendeu Eu Vou Não Sabia O Que Ele Espera Ele Também Esperava Nada Só Sabia Que Tem Que Mudar De Vida Foi Deu No Que Deu Agora É Namorada De Um Brasileiro Espero Que